Com arrecadação de alimentos e roupas. Olha lá, se reuniram. Não é mobilização ali por uma causa social. Arrecadação de alimentos, né? Distribuição destas cestas básicas. Vamos conferir bem de pertinho. Balança, eu quero ver. Por onde eles passam, deixam uma marca. Esse som aí é bem característico. Mas não é só o barulho dos motores que identifica esse pessoal. Ah, e pela cara, a gente entende a fama. Eles são os bad boys, meninos maus na tradução literal. Já fazem parte do imaginário popular, com roupas escuras de couro e esses anéis macabros. A gente tá vendo aí, né? Se vocês for ver, até nas mídias, nos filmes aí, sempre fala do motociclista um cara malvado, um cara que gosta de briga, de bar, enche a cara de bebida, né? E os insanos não. Ela tem uma outra ideologia, né? A filantropia, né? No caso. Então nós juntamos o útil ao agradável. A gente gosta de andar de moto. No meio de toda essa gente estão empresários, médicos e engenheiros. Pessoas que se unem aos finais de semana para os momentos de lazer sobre duas rodas. Juntos, as motos formam os chamados bondes. É, mas esse passeio aí é bem sério, viu? Tão sério. Que é capaz de tocar o coração desses durões. Meu amigo, vou falar um negócio pra você. A cara toda tatuada, toda tatuada. É só pra assustar um pouco. Porque aqui é coração mole. O destino é uma comunidade que fica no Jardim Carlos Gomes, em Campinas. E aí, por onde passa, levam alegria. Criançada toda aqui fica animada, empolgada. Mas não é só isso. Tem também outros gestos de solidariedade. São mais de 200 motocicletas e uma missão. Levar roupas e alimentos pra quem precisa. A gente tá ajudando as pessoas no que ela precisa, entendeu? Então a gente corre atrás, a gente vai atrás. A gente busca a necessidade daquelas pessoas pra gente poder suplir elas, né? Então é uma coisa muito séria. E o trabalho dos insanos é sério porque alguns empresários, eles ajudam. Então a gente mostra pra eles pra onde vai as doações que eles cedem pra gente, entendeu? Antes de trazer as doações, o pessoal aqui faz uma espécie de levantamento com as pessoas de qual é a necessidade deles. No caso, aqui estão diversas caixas cheias de roupas. É justamente o que eles estavam precisando. Nesta comunidade, foram entregues meia tonelada de roupas e dez cestas básicas. O motoclube calcula mais de 200 ações do tipo só neste ano em Campinas. Ah, eu acho muito importante, né? Porque o pessoal daqui, eles precisam. A gente fica muito feliz com tudo isso que tá acontecendo aqui nesse bairro, porque aqui era esquecido. E conforme os agradecimentos da população ganham fome em sorrisos e gestos, os bad boys abandonam de vez a cara amarrada e se tornam os garotos bonzinhos da sociedade. Fazer o bem sem olhar a quem. Então nós estamos nessa luta aí, né? Que o nosso grande inimigo é a fome. É cada experiência. A gente se alimenta assim.